Ah, eu não sei, acho que eu devia colocar uma coisa mais simples, não é? Não, não, está perfeita assim. Quero que te veja mais bonita do que nunca. Quem? Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Por que não entra? Eu fico aqui caso ainda não tenha chegado. Dois corações separados por uma mentira. Voltam a se reencontrar depois de sete anos. Alessandro. Nesta sexta, 5 e 15 da tarde. Rosário. O que a vida me roubou. A vida me roubou.